A paixão dele era a música. Eu tenho tanto pra me falar, mas com palavras... Todo mundo aí? Eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. Roberto Carlos dos Pobres, ou Roberto Brega como era conhecido, natural de Recife, desde os 13 anos Roberto vivia da música. Na terra natal, chegou a realizar pequenas turnês por cidades do interior, tocando em casas de shows, forrós e festas particulares. Foi assim que ele criou os cinco filhos e conseguiu gravar seu primeiro CD com músicas de sua autoria. Eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. Em 2008, decidiu se mudar para Manaus. Mas após expectativas frustradas, migrou para tentar a sorte e viver da arte em Porto Velho. O músico tocou de barco em barco para chegar à capital rondoniense. Passou a tocar em um bar flutuante e atracado na praça da Estrada de Ferro Madeira Maioré. Morou no lugar durante algum tempo e em seguida se mudou para um hotel no entorno da rodoviária onde viveu por dois anos. Com um cachê ele pagava o hotel, mas foi ficando muito caro e passou a dormir na rodoviária, abraçado com um teclado para ninguém roubar. Foi nessa época que um empresário, dono de uma concessionária de automóveis, disse para que ele escolhesse um carro qualquer que lhe daria de presente. E foi o Fusca modelo 1973 escolhido. E é dentro dele que Roberto morou por dois anos. Por algum tempo o carro ficou parado devido a problemas mecânicos. Mas com as economias Roberto conseguiu trocar o motor e acabou mudando de endereço. O carro que antes ficava no bairro Nossa Senhora das Graças, foi parar no bairro Novo Porto Velho, próximo da Avenida Amazonas, em um terreno cedido por uma loja de materiais de construção. Durante o dia, ele seguia pelas ruas em busca de contribuições e possíveis shows, nos semáforos das principais avenidas. A alimentação era feita em restaurantes. O banho ele tomava em postos de combustíveis. E as roupas, de vez ou outra, alguém passava e pegava para lavar. Roberto Carlos dos Pobres era fã mesmo de outro rei, Reginaldo Rossi. E pegue uma senha, são muitas por vez. Se você me quer, não é fácil assim. Tem outras na fila, gritando por mim. Não se desespere, aguarde sua vez. Ser bom, é assim. Roberto já foi casado e teve cinco filhos, os quais ele não via há anos. Ah, sem contar os cinco netos. Mas estes não chegou a conhecer. A esposa se mudou de Recife para o Rio de Janeiro. E também era cantora. Ele costumava dizer que a música estava no sangue da família. Roberto Brega nos deixou aos 64 anos. Foi na véspera de Natal de 2018, que ele foi encontrado morto no apartamento de um hotel no centro de Porto Velho. Uma equipe médica do SAMU constatou o aborto em decorrência de caos naturais. Segundo a assessoria do hotel, ele havia chegado durante a noite como passageiro de um táxi. Pagou a diária de R$ 80, pediu uma água e foi para o quarto. Esses foram os últimos passos de Roberto Brega, figura folclórica de Porto Velho, que deixará saudades. E a retrospectiva daquela época até hoje, que tem o começo, tem o meio e tem o fim da estrada. Eu não acredito muito no fim sem o sucesso.